Oi gente, me chamo Lúcia Carvalho, estou aqui para convidar vocês para o meu programa Mulheres que Inspiram Outras Mulheres, dia 7 de abril a partir das 20 horas. Teremos entretenimentos, diversão, conversa, conversas boas com cantoras, com pedagogas, com mulheres que fazem política, que atuam na política e atuam no social. Convido todos vocês, porque nós também teremos homens que vão falar dessas mulheres que inspiraram eles na carreira, na profissão, na vida em si. Conto com vocês no programa Mulheres que Inspiram Mulheres. TV Parafuso, a TV dos Músicos.